Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Beleza e eu sou a blogueira da Tacada Gente, vocês vão estranhar que eu tô de máscara, né? Mas é porque eu tô meio grifada, então eu não quis me expor tanto, tá? Tá dando palgrir aí direitinho? Então eu espero que sim Já vai deixando meu like, porque eu tô aqui numa loja, gente, que tem preço único, tá? Então vamos conhecer a TJ Modas, que eu vou deixar o Instagram deles no link da descrição do vídeo Tanto o deles, quanto o meu também, então segue a gente lá no Instagram, tá? Se inscreve aí no canal, porque tá tendo vídeo todos os dias aqui da Cera de Moda Center Vai ter pesquisa de preço, vai ter revelando fornecedores também que vocês amam E é isso, tá? Beijo, não acompanha alguém Ok, gente, chegamos aqui na TJ, ó, vou mostrar pra vocês os modelos de blusas que aqui tem Esses modelos, ó, por exemplo, esse daqui é um cropped que vira a blusinha, né? Então dá pra vestir dois em um, tanto amarrando no pescoço, quanto amarrando aqui também, né? Dando um lacinho, fica bem bonita Custa 20 reais aqui, tem a cartela de cores também atualizada toda semana Mais um modelo também, ó, que é a lateral dele, tá vendo? Tem um recortezinho, tem um elásticozinho aqui embaixo Olha isso, a costura que eu sei que vocês amam quando eu mostro, ó Perfeito, tá vendo, gente? Até no elástico a costura tá intacta, ó, tá vendo? Então eu sei que vocês gostam de ver a qualidade e preço bom Olha aqui também, ó, tá vendo? Todas as blusas aqui da TJ tem qualidade, todas no viscolinho Gente, olha essa blusa, que linda Olha Dá super até pra vender agora nas festas, né? Com saia de couro, até as calças assim que ela colocou aqui, ó, calça Prada Fica muito bonito Então tá de 20 reais essa daqui também Essa daqui é um carro-chefe da loja Olha como tá bonita ela Tem um elástico aqui em cima também, tá vendo? Da TJ Dá pra usar tanto assim, ciganinha, né, gente? Quanto também assim, ó, né? As duas alças, pra quem não gosta E aqui ela também tem o recorte na manga e o lacinho Todas essas têm outras cores também Eles mandam tudo bem explicadinho através do WhatsApp, certo? Lá no WhatsApp eles mandam o catálogo todo atualizado Esse aqui tem a manga de dois babados também Olha a outra aqui também de blusinha E tem os botões, tá vendo? É aqui na TJ, gente Mais um modelo muito bonito também Esse daqui é transpassado, tá vendo? Linda Muito bonita também E a outra cor daquela blusinha que eu acabei de mostrar lá na frente Acompanha até o final que eu vou mostrar também a parte do plus size deles Que eles têm, viu? Essa azul também, gente, tá linda Essa daqui, ó Tem outras cores também Imagina essa daqui nessa cor Tá linda, né? Amei Mais um modelo de cores Que eu tava aqui, ó Outro blusinha Só pra vocês terem uma noção A cartela de cores Olha que linda, gente Sacou aqui? É um azulzinho, ó E o rosa, tá vendo? Lindo, gente Olha a outra aqui também, ó Azulzinho Tem a branca também Então essa é a cartela de cores Que tá bem atualizada, tá? Tem pedido ali saindo pra um dos estados do Brasil Vamos passar agora pra parte do plus size Plus size tá de quanto? R$25,00 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 qualquer modelo aqui, gente Desse lado, tá bom? Ó, R$25,00 qualquer modelinho Olha esse modelo Não tá bonita? Atualizada na cartela de cores? Dá pra vocês pedirem No online acima de? Dez Dez peças, né? Dez peças Dez peças Dez peças Dez peças Até o 48, né? Dez peças Dez peças Até o 48 Viu, gente? Essas blusas, ó Olha como tá muito bonita ela Tá vendo? Temos outra cartela de cores Aqui também atualizada E essa Tá vendo como eu tô Tô pulsindo, baixando Por isso que eu coloquei a máscara Olha o outro modelo Também muito bonito Aqui, gente, ó Temos esse Esse é outro modelo Diferenciado Temos esse aqui também Tá vendo? Todos esses aqui São o mesmo preço Dez peças Tá todo R$25,00 Olha mais aqui Tá, vídeo foi esse Tô finalizando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Vai lá no WhatsApp deles E não esquece de dizer Que foi indicação minha Combinado? Que eu vou voltar mais vezes Tô por aqui na feira Então deixa nos comentários O que vocês querem ver Sempre tô de olho, viu? Beijo e tchau Tchau, tchau Tchau keVeis Tchau keVeis